Olá meninas, tudo bem? Essa é a blusa Fiore que eu fiz simplesmente unindo motivos. Eu fiz bem larguinha para parecer mesmo uma camiseta, uma bata para usar no alto verão. Ela tem 121 motivos, tem que ser um número ímpar de motivos para dar o caimento certo. O motivo que eu usei é esse, eu achei ele muito bonitinho, cada uma pode usar o motivo que quiser. E na manga, na barra e no decote, eu fiz um acabamento simples com pontos altos para parecer mesmo aquela malinha de gola de camiseta mesmo. O detalhe que eu quero mostrar também é quanto ao número de motivos, por que eu fiz um número ímpar. Para que a blusa tenha um bom caimento, reparem aqui nesse gráfico que eu fiz. Na frente, eu deixei dois motivos para subir o decote a partir deles. E nas costas, eu deixei três motivos para subir o decote. Por quê? Porque a gente tem a distância dos ombros nas costas maior que a distância na frente, no peito, né? No colo aqui. Então, se você fizer do mesmo tamanho na frente e atrás, a blusa pode ficar repuxada. Ao passo que você colocando uma carreira a mais de motivos nas costas, ela vai ter um caimento melhor. Inclusive, o decote na parte da frente vai ficar mais assentado no peito. Então, essa é a minha dica da blusa Fiore. Escolham o quadradinho que vocês mais gostarem e faça crochê. Faz bem para a mente, faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para tudo. Um beijo, tá?